Filhos da Bahia reuniu esse time de peso Céu Fernandes, Jaca, Ninha, Escanduras, Ivete Sangalo, Zarate, Tonho Matéria, Tênis o Del Rey, Digo, Paulinho da Bahia, Marcelinho Sangalo e Márcio Vito Pra gente confraternizar o Acha Music Vambora, venha! Filhos da Bahia, põe! E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana da terra Que eu tento faltar Eu amei da Deus Curtiremos nós dois na Cádioé Olha bem, meu amor É o final da Odisseia Vestre O sol não se espera É a pequena Eva O nosso amor na última jornada Além do Ize que derrubou Sozinho com você E voando em alto Me abraça pelo espaço de distante E cobre com seu corpo e brilhar A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana da terra Filhos da Bahia, planeta Deus Fugiremos nós dois na Cádioé Fugiremos nós dois na Cádioé Olha bem, meu amor É o final da Odisseia Vestre Sou Adão e você será E a pequena Eva O nosso amor na última jornada Eva Ainda o infinito amor Sozinho com você E voando em alto E voando em alto Me abraça pelo espaço de distante Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver É o espaço de distante Corria Afinal não há nada mais Corria Corres, corte portões E voando em alto E voando em alto Ivo na Cádio4 Existem Me voando bem alto Me abraça pelo espaço de instante Me cobre enquanto eu vou cuidar A força pra viver Leva O nosso amor na última jornada Além do inimigo eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de instante Me voando enquanto eu vou cuidar A força pra viver Me vede! Filhos da Bahia, a música é do carnaval! Porra! Morou, viu?